O cachorro tem um motivo de poder, tá bom? A gente vai brincar, pode ser? Beleza. Como que o cachorro vai achar um ator? Como que o cachorro vai achar um ator? Primeiramente, o cachorro. Beleza. O ator, ele vai passar essa carreira aqui, passa no braço, no braço, no cabelo, e ele vai precisar o bem para passar essa carreira. Ele se bagunça, vai sentar, aí... Por que, gente? Vem pra cá. Porque o cabelo tem um ator, ok? A camisa dele tem um ator, o choro tem um ator, vai sentar e tem um ator. Ah, passa embaixo do braço, o chuvaco, tá? Passa embaixo do braço, passa embaixo do braço. Aí, do que? Ele tá pedindo um ator, é uma brincadeira. quando o professor, quando o professor, quando o professor, ele vai fazer xixi, ele vai fazer xixi. o professor se enche. Ele tá desmaiando do braço. Ele tá tudo assim, ó. Arthur! Arthur, cadê você? Arthur! Já está escurecendo. Aí, vou ligar pra onde? Com o bombeiro. A polícia militar vai chegar. Aí, dá agora. Não tem ninguém. Aonde é que a gente vai achar o Arthur? Com o quê? Já está escurecendo. Aí, vou ligar pra onde? Com o bombeiro. A polícia militar vai chegar. Aí, dá agora. Não tem ninguém. Aonde é que a gente vai achar o Arthur? Com o quê? Com o bombeiro. É rápido, ok? Pode ficar de perto. O Arthur vai pegar essa casa aqui. O Arthur vai pegar esse bombeiro aqui. É um brinquedo que o bombeiro adora. Ó. Fica vibrado. Relaxa. Todo o que eu adoro. Não existe aquele fato de falar assim, olha... Os peitos amediatores cheiram droga, cheiram... É só o primeiro que dá olfatividade. O que eu não tenha contato com o interpessente... Pode ficar com ela. Pode segurar ela. Vou mostrar pra vocês como é que funciona. Aqui é um PVC. Ó. Não tem nada aqui. Pode segurar ela. É um PVC e o calcóide tem o contato. Vamos supor que eu treinei ao mesmo com a droga. Olha, os cachorros lá... O policial militar tá cheira... Végua, fica viciada. Não tem nada a ver. Ó. Vamos supor que... Tá aqui. Uma caixinha... De socorro. Eu coloquei a droga aqui dentro. Eu coloquei a bolinha aqui dentro. Eu já entreguei na roda. Olha isso. A bolinha. Então, quando tá... É... Procurando... Brinquedo... A vítima tá procurando o brinquedo. Então, o que a gente vai fazer, ó. Eu coloco aqui, ó. Só pra vocês terem... O Mel... Ela é muito fofa. Quer vir a cidade? Oi? O que serve? Não, eu tô filmando ela. O que você vai fazer? Não, eu tô filmando ela. Eu sei lá o brinquedo. Ó como é que ele pede. Tá me a lembrar, dá a lembrar... Mel, rúspie. Rúspie. Ó. Poxa. Olha como é que ela pega, olha. Mas vamos ver o contato. Eu estou explicando aqui para vocês. Eu não vou dizer que vocês veem para o sério. Quando vocês veem o que está conseguindo lutar, se ela tirar aquela visão, olha, esse cachorro tira de novo, não. Olha o contato que tem, olha. Abre a boca, olha. Vira aqui. Não. Ela pega o voo. E aqui está saindo o som no dolo. Então aqui não tem contato, ok? Então aqui, olha, eu vou tirar daqui agora. E vou aqui. A dança está pegando aqui. Vamos supor que é a mãe do Arthur. Quem que é a mãe do Arthur? Sou eu. Tá. Vou botar aqui. Tira a casa daqui. Vou tirar daqui. Passar o dedo aqui. É um negócio. Eu vou botar aqui. Vai passar aqui. Meu, 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 meu. Vamos lá pegar aqui. Mais uma pouca. Tá. Um pouco, um pouco. Um pouco mais. Aí vamos supor. Uh, por favor. Vamos supor que o Arthur, vou ensinar ele a fazer agora, nesse ponto aí dentro do favor do outro. O Arthur vai escrever isso pra mim, só que o Arthur não vai estar aqui, tá? Você não vai pegar o Arthur na regra aqui. Vamos supor que a mãe do Arthur, quem que é a mãe do Arthur aí? Foi eu. Tá. A mãe do Arthur chegou pra mim e falou assim, ele tá desaparecido. E agora, quando o cão já trabalha com várias opatividades, com o golo de várias pessoas, pra mim não vai ter problema. Mas pra mim achar o meu lugar por mais rápido, eu vou falar pra mãe dele. Qual foi o nome da senhora? Débora. Débora, traz uma camiseta dele pra mim, uma meia, um tênis. Ah, mas pra quê? Por cão cheirando. O cão cheirando, ele vai direto, só um segundo. Olha só o que ela vai fazer. 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 Pronto. Cheirou. Já é. Já é. Agora tá tudo. Pode tirar. Você vai esconder esses pontos aqui, ó. Aí vem com a água que você caiu, beleza? Ou aqui, ou ali. Você vai esconder em qualquer lugar aqui. Ok? Pode ser aqui, pode ser aqui. Depois a gente vai trabalhar com a mel. Pode esconder. Beleza. Então, gente, ó. Numa máquina que veio um acidente de dar gol lá em Manaus, pode ficar aí. Muito bem. Vamos dar uma palma com ela. Obrigado. Aplausos. 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 O que eu vou fazer com um trabalho de uma é muito rápido. Entendeu? Olha. Ela foi empurrada direta. Olha, só que eu vou poder fazer uma estrutura da polícia. A polícia da polícia da areia. A polícia da polícia. Nem procurou direito. Ela foi direta. Isso aqui lhe dá uma cheirada. Vamos realmente ir na polícia. É. Vamos lá com o outro aqui. Vamos remitir esse campo aqui. Vamos aqui lhe dá uma cheirada. Vamos lá.